Edson Andrioli, 30 anos, foi encontrado morto no interior de Coronel Vivida na manhã do dia 1º de outubro com diversos ferimentos de arma branca. Na sequência, nas investigações, a Polícia Civil prendeu dois maiores e, na manhã desta terça-feira, a prendeu um menor, acusados de matarem o jovem vividense. Os trabalhos foram coordenados pelo delegado Romulo Ventrella. De acordo com ele, dos dois maiores, um foi solto. O menor já havia sido identificado quando das primeiras prisões, porém, só agora saiu a internação provisória concedida pelo Poder Judiciário.